Música 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 Reaproveitamento é a palavra de ordem no planeta Quanto mais se recicla, menos se polui E as formas de reutilizar materiais são as mais diversas Ideias simples podem gerar muitos benefícios Foi o que aconteceu em Iguatu, no centro sul cearense Um líder comunitário criou a fossa séptica Feita principalmente de pneus velhos Um a um, os pneus vão sendo empilhados Esse é o primeiro passo para a construção A ideia foi de Antônio Pereira Ela surgiu por questões financeiras Há 16 anos atrás eu fiz uma casinha E a dificuldade financeira Quando estava terminando a casa Aí eu não tinha como fazer A fossa de alvenaria Que custava mais caro Hoje uma fossa de alvenaria custa mais de 400 reais Então na época lá eu consegui Seis pneus de caminhão E fiz uma fossa O sistema funciona de forma simples Depois de cavado um buraco no chão Os pneus são empilhados Em média seis são usados O último recebe um furo Onde será inserido o sistema de encanamento Por onde passarão os dejetos Depois dessa etapa O reservatório é coberto com cimento E está pronto para o uso O reservatório construído com pneus Substitui as forças de alvenaria Além de ser financeiramente viável Contribui com o meio ambiente O pneu nas queimadas Todo mundo jogando pneu fora Queimando E hoje a gente está usando ele Em benefício da comunidade A sintonia ambiental Acabou rebatizando o equipamento Que passou a ser chamado de fossa ecológica E não demorou muito Para que ela se espalhasse pela comunidade Lá está com dez anos que eu tenho a casa Só foi desgotada uma vez Porque eu tenho gente Que tem fossa de alvenaria Passa até de três vezes por ano Que desgota, né? E a minha só foi desgotada uma vez Eu acho isso muito importante O projeto também ganhou parceiros Ângelo é um deles E organiza os pneus que serão doados Tendo a melhorar o espaço Onde a gente vive Porque é descartado muito pneu grande Muito pneu pequeno Todo jeito a gente joga E a contribuição desse projeto Ajuda em si ao meio ambiente Além da questão ambiental A força séptica também contribui Com a saúde pública Esses pneus sendo jogados ao léu De qualquer jeito Eles podem trazer alguma doença Acumulando água E transmitindo a dengue Para muitas pessoas É um preço muito bom Pelo menos orientar as pessoas Que é inadmissível Na época dessa A pessoa mora no sítio Às vezes Ou em qualquer localidade Da cidade Sem nenhum banheiro Uma coisa tão simples Fazer pelo menos a força Para cobrir, né?